Os 15 projetos selecionados no programa Aluno Artista, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação e pelo Serviço de Apoio ao Estudante, foram anunciados no dia 21 de maio, em cerimônia realizada na Sala do Conselho Universitário da Unicamp. O programa Aluno Artista é o único nas universidades públicas brasileiras e tem o objetivo de incentivar os jovens talentos da universidade de qualquer curso de graduação. São projetos selecionados entre as modalidades de artes cênicas, artes corporais, artes visuais e multimeios, música, literatura e diversidade cultural. O programa Aluno Artista foi criado há cinco anos já e ele vem cumprindo um papel duplo para os alunos, particularmente do Instituto de Artes, mas não só do Instituto de Artes. Os alunos que tenham alguma habilidade artística a apresentar, apresentam um projeto que é avaliado por professores do Instituto de Artes e se for aprovado ele passa a ter uma bolsa para apresentar esse projeto, desenvolver esse projeto, seja música, teatro, artes plásticas, o que for. Então, para esses alunos ele tem um papel equivalente ao de uma iniciação científica ou de um estágio para as outras áreas do conhecimento. E para a universidade ele tem um papel de trazer mais vida, trazer mais cultura, florir, em certo sentido, o campus acadêmico. Então, esse é o duplo papel. A quinta edição do programa Aluno Artista trouxe algumas alterações visando o aprimoramento do programa. Então, a alteração mais significativa é a mudança na vigência do programa, que até a quarta edição era de setembro a abril. E a partir dessa quinta edição a vigência do programa passa a ser de abril a novembro, para estar mais em sintonia com o ano acadêmico, o calendário acadêmico, visto que esse programa é destinado para os alunos de graduação aqui da universidade. Outra alteração é que todas as etapas desse programa, todo o processo foi informatizado. Então, hoje a gente está lançando oficialmente a quinta edição do programa e lançando também o catálogo da edição especial e da quarta edição. Eu escolhi fazer esse ano o projeto porque eu não via muita poesia, o meu projeto é sobre cordéis. Eu não via muita poesia no campus e eu não via muito o meu comprometimento com o pessoal, com o espaço que eles tinham em volta. Então, eu quero espalhar vários cordéis para o pessoal ter uma noção mesmo de onde eles estão, da importância física do campus, de preservar tanto a natureza quanto as construções e de como as vivências que a gente tem aqui são importantes, tanto para alunos quanto para funcionários, quanto para visitantes. É bem geral, assim. Eu quero que todo mundo tenha a experiência de pisar e saber onde está pisando, assim. Olhar em volta e não simplesmente passar despercebido, assim. Então, eu acho bem importante que a gente consiga essa oportunidade de falar com todo mundo, receber esse apoio da universidade para conseguir valorizar o espaço que é a universidade mesmo. Nós temos dois projetos que são complementares, que é o 50 mais 50, Memórias do Campus e o Vivências. Os dois, o Memórias, ele vai retomar a história do campus a partir dos arquivos do CIARC pelo lado dos alunos. E o Vivências também. A gente vai entrevistar alunos antigos e alunos atuais e a gente vai fazer um compilado da história da Unicamp, só que do ponto de vista dos alunos. Então, tipo, o que você tem para fazer dentro da universidade? Qual é a sua vivência? O que é a vivência universitária? O que você faz fora da sala de aula? E aí, para a gente perceber se existe um sentimento de pertencimento ao campus e mostrar o que é uma universidade pública? O que tem para fazer aqui dentro? O que é essa pesquisa, ensino e extensão? O que tem no campus além da sala de aula? É um prazer imenso estar aqui comemorando com esse pessoal, com os alunos que foram escolhidos, que tiveram os projetos escolhidos. É de extrema importância. Eu até brinquei com o pessoal da mesa na minha época de o IA não tinha esse programa, então é muito importante a ocupação do espaço dentro da universidade, de levar a produção do IA para outros cantos do campus, né? Mas eu também acho que é muito importante a gente replicar essa ação que está acontecendo aqui dentro do campus para fora do campus. Ocupar as paraças públicas, levar para locais de grande circulação de pessoas, terminais de ônibus, terminais rodoviários, praças, coretos. Porque o aluno que está aqui está produzindo conhecimento, a universidade é diretora do conhecimento, então esse conhecimento precisa passar os muros da universidade. Eu acho que a arte é imprescindível para começar a fazer esse vínculo da sociedade que mantém a universidade, começar a receber mais próximo dela o que é produzido aqui. Legenda Adriana Zanotto